Oi, gente, tudo bom? Vocês já devem ter visto, está rolando aí uma tag que se chama Uma Só Palavra e eu chamei hoje a minha esposa, a G, para me desafiar. Mas primeiro eu quero entender como é que funciona esse desafio. São 40 perguntas e você só pode responder com uma palavra. Uma palavra só. Não pode ficar pensando demais, não. É a primeira coisa que vem na mente. Tá. Então, vamos lá? Vamos lá. Onde está o seu celular? Mesa. Sua parceira? Você. Seu cabelo? Horrorosa. Sua mãe? Amorosa. Seu pai? Emotivo. Seu objeto preferido? Computador. Seu sonho da noite passada? Esqueci. Sua bebida predileta? Água. O carro dos seus sonhos? Jeep. O quarto onde você está nesse momento? Não, isso aqui não é um quarto. O cômodo que você está nesse momento? Escritório. Muito bem. Seu medo? Adoecer. O que você deseja ser em 10 anos? Rico. Eita. Com quem você passou a noite passada? Você. O que você não é? Rico. O que você fez por último? A última coisa que você fez? Falei. Sei lá. É, falei. É, falei. O que você está usando? Roupa. Um livro. Romance. A última coisa que você comeu? Macarrão. O que você fez? Sua vida é? Dura. Vida de professor, né gente? Seu humor. Ácido. É. Em que você está pensando nesse momento? Mestrado. Como é que você consegue pensar no mestrado e responder ao mesmo tempo? O mestrado ocupa o meu pensamento o tempo inteiro. O que você está fazendo nesse momento? Gravando. Verão. Calor. Sua infância? Vamos lá. Legal. Pensou demais, né? É. Ah, não sei. Com uma palavra só é difícil falar bem fácil. Brincadeira. Quando você sorriu pela última vez? Agora há pouco. E quando que você chorou pela última vez? Esqueci. The Voice. São duas palavras, né? Eu não chorei no último The Voice. É tão fraco esse, talvez, né? Você que chorou. Não, na última também não chorei, não. Não é, não. Isso não dá pra chorar. Escola. Trabalho. Sobremesa. Fruta. Saudável. Essa é ela aí. É. O que você está escutando nesse momento? Vozes. Voz. A sua. E a sua também. É, vozes. Atividade predileta nos finais de semana? Dormir. Dormir muito. Dormir. Profissão dos seus sonhos? Sei lá. Viajante. É uma profissão? É. Se não for, vai ser. Eu quero ser viajante. E rico. Mas rico também não é uma profissão. Se você for rico, você consegue ser viajante. Tá, então... É o que você quer ser daqui a 10 anos? Tem uma profissão que agora eu vou inventar, profissão rico e uma das atribuições dela é ser um viajante. É... Profissão dos seus sonhos já foi? Seu computador. Branco. É. Não deu a cor dele na mente. Do lado de fora da sua janela. Casas. Bebida. Água. Já foi a bebida, né? Tem de novo aqui. Comida. Macarrão. Seu macarrão. Inverno. Gosto. Um lugar que você gostaria de conhecer. A China. Um lugar que você gostaria de voltar. Santiago. Férias. Viajar. Em cima da sua cama. Bagunça. Muita bagunça e é toda sua. Não é toda minha. Toda sua. Não é toda minha. É bem dividida. É, bem dividida entre a sua e a outra parte que é a sua. Não, não é. Amor. Você. É, primeiro um xingue de bagunceira, né? Você. Acabou. Você foi bem. Você é bom nisso. Ah, legal. Então tá. É isso. Depois a gente volta com outra tag aqui no nosso canal. Um abraço pra você. Tchau, tchau. Tchau. Mas isso aqui não é. Isso aqui não é um quarto. É um búmodo, né? A gente não quer sentir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.